Fala galerinha do YouTube, aqui eu te falo pra vocês é o Rafinha007 E bom galera, dessa vez eu estou trazendo para o canal um vídeo de Clash Royale galera Primeiramente, já queria mandar um salve aqui para o W2Live Beleza, um salve pra você aí E galera, como vocês podem ver aqui, eu ganhei essa delícia, essa delícia desse baú lendário Na minha segunda conta Lembrando, mas eu lembrei de que deixem nos comentários Deixe seu nome que eu mando o convite e beleza Vou mostrar a partida em que eu ganhei essa delícia desse baú lendário Em 3, 2, 1 e vamos para a partida Não vou falar muito nesse vídeo Estou gripado galera, está pesado aqui a situação Esse cara mitou muito, velho, na moral Eu quase que perco a partida Nessa hora eu não me lembro se eu zoei Eu me lembro que uma hora eu zoei ele Ele, mas eu não me lembro que parte foi Você percebe que o cara foi burro, soltou o espírito de gelo na frente do mapa É? Tá bom Vai se eu zoar O que me atrapalhou muito foi esse bárbaro de elite dele Nessa hora a situação ficou meio pesada Eu estava com mais edifício do que eu Mas consegui segurar Olha aí Agora perdi a torre né Agora já era Essa torre ia para o vela leu Com uma rola de foguinho Usar pistil Não me engano Levava a torre E aí E aí E aí Nessa hora eu falei Nossa, que virada linda, mano É, foi nessa hora que eu falei Puta que me pariu Baul lendário Vocês viram aí como que eu ganhei esse baul lendário lindo e maravilhoso, gostoso Quem quiser copiar o moleque tá aí Dá uns 5 segundos Beleza Eu vou batalhar um aqui só pra não ficar nisso, galera Vou batalhar uma partidinha aqui Vamos ver se eu consigo pegar esse bolo da coroa logo Minha mão foi gigante Nossa, minha mão foi horrível, véi É difícil pegar uns caras nível 8 aqui na arena 8, mano Muito complicado Nossa, pega... Ah, eu tenho um dragão infernal Galera Antes de eu usar o dragão infernal Eu usava a bola de fogo Mago de cacete agulha Nível 8 fake Agora eu uso Acho que eu gostei Acho que eu gostei à toa De flecha Bom saber Já solto meu maguinho aqui Pra matar essa bruxa Beleza Matei E já faço o combo Que é gigante Reaproveita esse mago Que não morreu Tá E eu aposto que agora Ele tá sem fome O bagulho de elite 8, cara Vamos ver se tem mago nível 7 E não tem bagulho de elite nível 9 Que isso aí Hum, deixa eu usar pra tua Merda Ah, não, mano O cerro veio pra... Suas antas Já... Beleza Já consegui dar um bom dano Naquela torre dali Vamos ver se... Ele gastou exército de esqueleto Ou seja Ele só tem flecha pra defender Se ele soltar flecha aqui Ele não soltou flecha Soltou o mago Esse mago nível 7 Vai encher o saco Pecão, véi Beleza Matar essa peca Beleza Consegui segurar esse ataque dele Vou centralizar o gigante Atrás da torre da coroa Porta de servo Eu vou conseguir Então Nada demais Os dois hits Maguinho Um príncipe Velho Ai não É chapa Puxa vida Puxa Matou Acho que um barril de goblins Resolve aquilo ali O ruim de não ter bala de fogo Nesse daqui galera É porque tipo Fica muita pouca carta Só fica um zap de feitiço Praticamente GG Ganhei Chorinho Oh Que isso O barril de elite bugou WTF Cober teu bala da coroa Vamos abrir Vamos lá Ó Um salve pro look aí Que me doou 6 zaps Vamos lá Galera Quando o baú lendário Estiver para abrir Eu vou postar no canal Beleza Não se preocupe Que vocês vão ver Essa abertura desse baú Vocês não vão perder E a única coisa de boa Que veio Foram a ordem de servo Baú de madeira Beleza Olha galera Esse Na minha opinião Esse deck É muito bom Muito bom mesmo Beleza galera É Obrigado por ter assistido É Esse vídeo Foi mais pra mostrar Abertura Que eu ganhei Esse baú lendário Mas valeu Falou Valeu Falou E Fui